É impressionante a capacidade que as mulheres têm de complicar as coisas. Minha namorada deu agora para fazer terapia. Meu amigo, minha vida virou um inferno. Se ela estava puta com o terapeuta dela, o que descontasse nele? Não em cima de mim. Esses dias ela me perguntou Amor, você gosta de mim? Eu disse, claro que sim. Ela me perguntou Como assim sim? Existe resposta para como assim sim? Sim, é sim e pronto. Quanto mais direta eram as minhas respostas, mais perguntas ela fazia. Aí já de saco cheio, resolvi virar o jogo. E você? Gosta de mim? Meu amigo, para que eu fui perguntar isso? Foi uma sequência de perguntas. Por que você está me perguntando isso? O que você quer fazer comigo? Aí eu entendi. Elas vão no terapeuta para aprender a transformar Perguntas e mais perguntas Que te deixam você nervoso A ponto de ter um infarto Uma convulsão para que aquilo acabe logo. Aí eu lembrei Do que dizia meu avô Olha o interior de Minas Gerais Bom mesmo é a prostituta Você sabe o que quer dela Mas acima de tudo Sabe o que ela quer de você Semana passada foi o aniversário dela Sabe o que eu dei a ela de presente? Nada Ano passado Eu dei um anel De ouro Ela disse que não se importava Que o mais importante Era que eu estivesse lá Com ela Esse ano Fui lá Bati na porta dela E disse Amor Eu vim Só para ficar com você Ela ficou me olhando Com aquela cara de paisagem Toda retorcida Esperando o presente Quando eu disse Que não tinha comprado nada Ela foi logo Mandando Você não pensa em mim mesmo Tive que levar ela para jantar Aí eu lembrei Do meu avô Lá do interior de Minas Que também dizia Casar Piora Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair fora Antes que Quem precisa de terapia depois aí Seja eu Será?